Vamos dar início a nossa reunião, nessa oportunidade mais uma vez, encarnados ainda, né? Agradecendo a Deus pela possibilidade de aqui estarmos, em busca do conhecimento que essa doutrina nos passa, para que nós possamos praticá-la, entendendo-a para que ela seja muito útil em nossas vidas. Nesta encarnação, nós possamos trabalhar a nossa recuperação como espíritos ainda a caminho da prefeição. Então, se ainda temos, certamente temos ainda, por isso estamos encarnados no planeta de própria expiação, bastante dificuldade, imperfeições, paixões, limites que nos fazem ainda permanecer encarnados por aqui, para poder merecer o melhor, temos que também fazer o melhor de nós. Que Deus continue a nos auxiliar e que nós continuemos em busca desse conhecimento, dessa doutrina que nos auxilia tanto, que nós possamos estar interessados, mas fazendo sempre a avaliação, que só depende de nós a nossa recuperação, a nossa melhora, pelo esforço que nós empreendemos e pela prática do que estamos aprendendo. Que Jesus esteja conosco, que os bons amigos espirituais nos auxiliem, para que nós possamos, ao sair daqui, estar mais compreensivos segundo essas leis e trabalhá-los em nossas vidas, fazendo o esforço necessário para nos recuperarmos, de sermos ainda espíritos e perfeitos. Nós encarnados e desencarnados, que ainda continuamos no orto. Graças aos damos que assistimos. Então, vamos ouvir a nossa irmã Sueli, falando ainda sobre o capítulo da lei de igualdade. Uma boa tarde a todos. Vamos dando sequência ao nosso estudo. Na semana passada, nós abordamos a orientação dos espíritos sobre a desigualdade das riquezas. E vemos que as condições de vida dentro dessa desigualdade, as condições que se apresentam para as pessoas, isso é obra do homem. A desigualdade é necessária, porque é até uma compensação do esforço que a alma faz em toda a sua caminhada evolutiva e até mesmo para poder, num plano de provação e expiação, estimular o trabalho de solidariedade, de ajuda ao próximo, embora que a gente saiba muito bem que a gente não precisa de ter dinheiro para ajudar o próximo. Mas aquele que tem, que reúne uma boa quantia, ele tem muitas condições de fazer alguma coisa. Mas não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de bem-estar. Nem todas as pessoas que têm muito dinheiro são felizes, vivem no bem-estar. Muitas pessoas alcançam a sua fortuna fazendo até aquilo que nem gostam tanto. Na escolha da profissão, muitos jovens acabam escolhendo a profissão que pode render mais no curso da sua vida. E até conseguem isso, mas não são felizes nesse empreendimento profissional. E muitas vezes têm como hobby aquilo que até gostariam de ter profissionalmente. Mas cada um é que vive de acordo com a opção aí que faz. Aprendemos nesse mundo que realmente o dinheiro, ele não é condição para que a pessoa seja feliz. O bem-estar, a beleza, para que a pessoa possa adquirir até mesmo o bem-estar, o dinheiro não é uma condição dispensável para isso. Muitas vezes as pessoas têm e não conseguem, não conseguem alcançar seus objetivos. E até ficam mais revoltadas, porque tem, dariam a fortuna para resolver às vezes um problema, para salvar a vida de um ente querido e não conseguem. Porque realmente o dinheiro, claro que facilita muito a nossa vida. Tem aquele ditado que ele não compra, mas ele manda buscar, né? Então, ele não traz, né? Não é assim, o dinheiro não traz a felicidade, mas ele manda buscar. Não é bem assim, né? Se fosse assim, todas as pessoas que têm bastante dinheiro seriam pessoas muito felizes. E às vezes a gente não vê isso não. Pelo contrário, nos dias de hoje ter muito dinheiro é até perigoso, né? Não pode andar livremente na rua, está sempre assustado, sempre com medo de um sequestro, de ser abordado pelo amigo do alheio. Então, realmente não é muito bom. E eu trouxe aqui aquele texto que eu prometi a vocês na semana passada, de que a gente acha muitas vezes que a gente tem pouco. Se a gente olhar para quem tem muito, nós vamos achar que a gente tem pouco. Se a gente olhar para quem tem muito menos, a gente vai achar que tem alguma coisa. Mas nunca muito, né? Nunca o suficiente para nos agradar. Até porque as necessidades, elas nascem muito daquilo, daquela... Das coisas também que temos, né? Às vezes uma pessoa, a gente fala assim, como é que uma pessoa consegue viver com um salário mínimo? Realmente, é muito complicado. Mas a grande maioria vive. A grande maioria vive. Agora, tem menos exigências do que aquele que tem um salário muito maior. Porque a pessoa vai adquirindo as coisas, ela vai adquirindo seus bens, ela vai adquirindo coisas de acordo com aquilo que ela... Pelo menos deveria ser assim, né? Com aquilo que ela pode pagar e com aquilo que ela pode manter. Então, uma pessoa que não pode ter um carro, ela não tem porque ela não pode manter. Ela não pode ter. Ela pode até comprar, mas ela não pode manter. Então, ela não quer, ela não tem, ela prefere não ter do que viver naquele aperto para manter um carro. Então, as pessoas que têm mais, às vezes têm dois, três carros, quer dizer, ela vai precisar de muito mais dinheiro do que o outro que não tem. Então, as necessidades são relativas ao tamanho da fortuna da pessoa, aos bens dessa pessoa. Então, uma pessoa que vive com um salário mínimo, ela pode ser tão feliz quanto, ou até mais, aquele que vive com muito mais dinheiro. Porque depende das exigências, né? A segurança da riqueza, isso quem diz foi Margareth Lee que diz, a escritora, ela diz que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Então, cada um se adapta às suas necessidades, àquilo que ele tem para ele viver. E nem por isso ele vai ser infeliz, nem por isso ele vai viver uma vida triste. Pelo contrário, tem até aquela historinha que para o rei ficar bom, ele teve uma doença. Então, ele foi se consultar com aqueles iniciados lá que eram os conselheiros do rei. Aí, um iniciado lá, um guru lá do rei, disse que para ele ficar bom da doença dele, ele precisava vestir uma roupa, uma camisa de um homem infeliz. E saíram para procurar bater em todas as casas, não tinha ninguém feliz nas casas mais abastecidas, nas simples, não achavam, não achavam ninguém feliz. A pessoa já atendia a porta soltando pedra em cima do outro, né? E aí, mais mal eles se aproximavam da porta, já tinham uma discussão dentro da casa. Então, não achavam ninguém feliz. Aí, uma pessoa indicou que numa determinada casa, que ficava um pouquinho mais além, tinha um homem que se considerava feliz, que era um homem feliz. E ele se dizia assim, e as pessoas viam que ele vivia sempre muito feliz. Aí, eles foram correndo lá, bateram na porta, o homem veio muito solícito, sorrindo, agradecido até por ter alguém ali que batesse a porta dele, que ele pudesse receber. Realmente, eles viram logo que era um homem feliz. Aí, eles pediram a ele uma camisa. Aí, ele falou que ele não tinha camisas. Ele não tinha quase roupa nenhuma, que ele não tinha uma camisa. E, realmente, o lugarejo era quente, eles não usavam muita roupa pesada e ele não fazia questão. Quer dizer, ele era pobre, a casinha era muito simples e nem roupa para vestir ele tinha direito. E, no entanto, ele era um homem feliz. É uma historinha, isso não é uma história verdadeira, mas simboliza muito bem, né? Quantas vezes a gente vai fazer, vai dar ajuda a alguém e a gente vai à casa dessa pessoa, chega lá e a gente vê tanta pobreza, tanta necessidade, mas a família vivendo muito bem, em harmonia. E são felizes assim, estão contentes, são agradecidos a Deus pelo que tem, né? São pessoas, assim, que tem, quando não tem uma religião, tem uma religiosidade na palavra, na atitude, que eu já saí de algumas casas com vergonha de mim, não dele. Até fui tentar levar alguma coisa e recebi muito, muito, muito mais, que são lições de vida, né? Que a gente recebe e tudo. Então, até hoje, eu não me esqueço que, na minha lua de mel, olha que isso vai a tempo, né? Quase 40, né? Então, nós fomos a uma cidade e tivemos a incumbência de entregar uma coisa numa colônia de pescadores. E nós fomos lá para levar o que nos foi pedido, né? Quando nós chegamos, era uma casinha muito simples, muito simples mesmo. Ela não tinha, era chão batido, não tinha nem cimento, assim, era chão batido. Tudo muito, muito, assim, natural, muito, muito simples mesmo, mas uma limpeza. Sabe, as parelinhas penduradas, assim, na parede, que também era, assim, bem rústica, com uns ganchinhos, assim, aquela parelinha toda amassadinha de alumínio, toda amassadinha. Mas, brilhando tanto, tinha uma coisinha escurinha, brilhando tanto, tudo arrumadinho, uma cama improvisada que eles tinham, mas tudo tão limpinho, tão arrumadinho. E o casal tinha uma criança. Mas eles eram tão sorridentes, tão felizes, eles viviam tão bem, que eu ainda falei assim, poxa vida, que início legal de vida para a gente, né? Tomara que a gente consiga ter como exemplo a alegria desse casal, e que estava vivendo de uma maneira tão simples e tão legal, tão felizes eles eram, né? Espero que continuem felizes, assim, né? Que tenham continuado, né? Então, a gente vê que realmente a beleza, a felicidade, a alegria, estão realmente nas coisas mais simples, né? Nas coisas mais simples. O bem-estar está na coisa mais simples, que é aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente gosta de fazer, né? Sem muita preocupação, né? Com a sofisticação, né? Aí eu trouxe aqui aquele texto que a gente já, eu tinha prometido, que é o mundo em uma aldeia. Muito bom isso aqui, muito bom. Eles fizeram uma pesquisa e fizeram, assim, a porcentagem proporcional mesmo. Como se a terra inteira, o mundo inteiro, fosse uma aldeia e tivesse apenas 100 pessoas morando nessa terra. 100 pessoas só morando ali. Mas eles fizeram de acordo com a proporção, eu não me lembro qual era a data, não tenho a data que foi feito isso, né? Eu não tenho a data, não tenho tempo, até tentei achar, mas não consegui, mas foi uma pesquisa legal. Não foi uma pesquisa, assim, feita de uma maneira séria. Então, eles fizeram o mundo naquele momento, né? Que eu não sei quando foi isso, que a explosão demográfica está aí, aumentou. Claro que hoje a proporção já não seria mais essa, mas quando fizeram era assim. Uma aldeia onde moravam 100 pessoas. 57 asiáticos, 21 europeus, 4 americanos, incluindo norte, centro e sul, 8 africanos, 52 pessoas, desses 100, 52 habitantes seriam mulheres, 48 homens, 70 seriam brancos, da espécie branca, né? Porque não é raça, né? Raça só tem uma, a raça humana. É a única raça. A gente fala assim, ah, quantas raças, raça amarela, raça branca? Não, não tem, não é isso. Raça é uma só, é a raça humana. E tem os tipos de raças, né? Que são os amarelos, os negros, os brancos. Então, 70 desses 100 seriam do tipo branco. 30 não brancos, quer dizer, reuniriam os outros tipos, né? Da raça humana. 89 seriam heterossexuais. 11 seriam homossexuais. 6 pessoas possuiriam, só 6 dos 100, possuiriam 59% da riqueza do mundo. Só 6 possuiriam 59% da riqueza do mundo. 80 viveriam em casas inabitáveis, em condições subhumanas de vida. 80 dos 100. Uma criança estaria para nascer e uma pessoa estaria para morrer. Nessa aldeia de 100 pessoas. 70 não saberiam ler. 50 sofreriam de desnutrição. Uma pessoa só teria computador. Só uma. Então, a gente vê que isso não é da agora, né? Tem um tempinho essa pesquisa. E um, apenas uma pessoa teria formação universitária. Olha só, gente. Por aí a gente vê quanto nós somos felizes. O quanto nós somos ricos. Vamos pensar, se hoje pudemos acordar mais saudável do que doente. Se nós temos, hoje no caso, aquele que acordou mais saudável do que doente. Ele tem mais sorte que um milhão de pessoas que não verão a próxima semana. Previsão, essas previsões não foram previsões tipo Nostradamus, não. Foi pesquisa. Pesquisa mesmo. E foi feita a escala proporcional, né? Pensa bem. Se nós acordamos com saúde, nós temos mais sorte que um milhão de pessoas que não verão a próxima semana. Se nunca experimentou um perigo, o perigo de uma batalha, a solidão de uma prisão, a agonia de uma tortura, a dor da fome. Temos mais sorte que quinhentos milhões de habitantes no mundo. Sério, né? Se seus pais ainda estão vivos e unidos, você é uma pessoa muito rara. Se você tem comida na geladeira, roupa no armário, um teto sobre sua cabeça, um lugar para dormir, considere-se mais rico que 75% dos habitantes do planeta. Se tiver dinheiro no banco, não diz a quantia, qualquer coisa, pouquinho que seja. Se tiver um dinheirinho no banco, na carteira, né? Que carteira não dá tanto dinheiro assim, né? Se tiver um dinheirinho no banco, na carteira, ou um trocado em alguma parte, moedas num cofrinho, considere-se entre os 8% das pessoas com a melhor qualidade de vida no mundo. Estão vendo? E a gente só reclama. A gente só chora. Só deseja, só aspira coisas que a gente não pode ter. E não valoriza nada do que a gente tem. Essa pesquisa foi muito boa, mas ela é antiga, ela não é nova, não. Mas não estaria muito diferente. Só o que que ia aumentar aqui? Ia aumentar o número, mas ia ficar na mesma proporção ali. Entendeu? Aumentaria o número, né? Mas ficaria na mesma proporção. Então, isso aqui faz a gente refletir sobre a nossa vida, né? Sobre o quanto nós somos ricos. Muito ricos. Igual aquele pai que levou um filho, disse que ia levar o filho para conhecer uns parentes que moravam na roça e que eram muito pobres. Mas ele fazia questão e ele achava que havia importância na educação do filho ter contato com pessoas mais pobres. Eles tinham muito dinheiro. Eles moravam em um lugar muito bonito, numa mansão. Tinham muito dinheiro. E esses eram da roça e moravam muito simples e tinham muito pouco dinheiro. Lá foi ele com o filho passar uma semana lá na casa dos parentes pobres, do primo pobre. E lá o garoto ficou, como se diz vulgarmente, igual pintinho no lixo. Ele se divertiu. Ele brincou com os primos. Ele nadou no rio. Ele fez tudo que ele nunca tinha feito na vida. Foi uma semana. Ele não queria nem voltar para casa. Mas tinha que voltar. Aí, na volta para casa, ele falou, viu, meu filho, você viu como os nossos parentes vivem de uma maneira simples? Viu como eles são pobres? Ele falou assim, pai, eu não vi isso. Ele falou, como você não viu? Ele falou assim, olha, nós temos uma piscina na nossa casa. Eles têm um rio imenso para eles. Nós temos três cães. Eles têm todos os bichos da floresta ali por perto. Nós temos aqueles horários rígidos. Eles vivem felizes fazendo o que eles querem na hora que bem entendem. Então, o que eu vi ali foi que os meus primos são muito mais felizes do que eu. Então, quer dizer, é uma questão de ponto de vista. De ponto de vista, de valores. Quer dizer, ele quis dar uma lição para o filho e quem levou a lição foi ele. Que realmente... E tem mais coisas nessa historinha que eu não estou me lembrando. Que, às vezes, eu não penso na historinha em casa, eu vou lembrar dela aqui. Aí, eu não lembro dela toda, porque já tem muito tempo que eu li. E, mas tem mais algumas coisinhas que ele falou que eles tinham e que ele não tinha. E é muito interessante isso. Então, a gente vê que essa questão da riqueza, da pobreza, isso tudo é muito relativo. Depende do ponto de vista de cada um. O ser rico e o ser pobre. Então, a gente continua aqui com o livro dos espíritos, nos esclarecendo sobre isso, né? As provas da riqueza e as provas da miséria. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Eles respondem assim, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Que, muitas vezes, sucumbem ao realizá-las. Então, aquele que parece que Deus, Deus não dá riqueza a ninguém. Deus não abençoa ninguém com dinheiro, com riqueza. Não é de presente que ninguém ganha isso aí. A riqueza é uma prova. É uma prova pela qual todos os espíritos terão que passar. O espírito não tem que passar, é pela fieira do mal. Mas ele tem que passar pela fieira da ignorância. E ele tem que provar em cima daquilo que ele apresenta os problemas dele. Se o espírito vem desde a sua criação. Não desenvolvendo o egoísmo em si mesmo. Que isso pode acontecer. Que seria, ele não passaria pela fieira do mal. Porque o egoísmo leva a gente a sofrer. Leva a gente a ter que espiar muita coisa. Ele não passaria. Então, se ele vem tendo uma conduta digna. Compreensão de vida. Ele vai vivendo sem se desenvolver. E sem valorizar tanto aquilo que é material. Intuitivamente, ele pode não valorizar o outro lado mais que o espiritual. Aí, nesse caso, essa alma, ela não tem que ser provada pela riqueza. Ela nem dá valor a isso. Nunca deu, desde o início da sua criação. Ela veio vivendo sem desenvolver esse lado egoísta. Esse lado da cobiça. Ela, então, não será provada com a riqueza. E se lhe for dado uma riqueza em determinada encarnação, será por uma necessidade kármica dela ter contato com isso e ver como essa alma vai agir. E também em missão, para poder auxiliar as outras almas aqui no mundo. Mas ela não ser, a riqueza para ela não seria uma aprovação, nem uma expiação. Seria uma missão, um aprendizado. Não seria um sofrimento. Agora, muitas pessoas precisam desse contato. São pessoas que valorizavam sempre muito a parte material. Sempre deram valor demais a isso. Achando que isso que realmente importa. Aí, ao desencarnarem, elas escolhem, passam um período na erraticidade para aprender. Porque um espírito em situação mediana, como nós, Por que nós? Porque nós não somos espíritos totalmente incapazes de compreender as coisas. A gente já entende. Nós sabemos perfeitamente o que é certo e o que é errado. A gente faz. Mas a gente sabe exatamente. Quando a gente age de uma maneira errada, não é que a gente não saiba fazer o certo. É que as nossas inferioridades nos impedem de agir de maneira certa. Embora a gente saiba qual seja a forma certa de agir. É que não convém. Vai ferir nossos interesses. Então, a gente acaba fazendo aquilo que não deve. Mas a gente bem que sabe como nós deveríamos agir. Todo mundo sabe. Aí, o que que ocorre? Esse espírito vai para a erraticidade. Ele fica lá um período que o espírito assim, no nível que nós nos encontramos na Terra. Na condição de espíritos inferiores. Mas não mais voltados totalmente ao mal. Já compreendendo o que seja certo. Compreendendo o que é bom. Esse espírito fica um bom tempo na erraticidade, fazendo um preparo para a sua próxima encarnação. Quando o espírito é inferior demais, ele tende a reencarnar, a ser jogado na corrente dos mundos materiais aí com muita rapidez. Desencarna e reencarna rápido. Por que isso? Porque ele é tão inferior. Ele é tão incompreensivo ainda. Que não adianta ele ficar na erraticidade. Que ele vai achar que ele está certo. Está tudo certo. Lá, ele vai aprender pouco. Ele tem que sofrer mais para ele poder aprender. Ele tem que espiar. Ele tem que sofrer o espinho na carne para ele aprender. Então, ele é mais jogado, mais rapidamente nas reencarnações. Para que ele possa ter contato com o mundo. Contato com as coisas do mundo. E ele vai sofrer. É inferior ainda. E ele vai aprendendo. Ele vai adquirindo realmente conhecimento. E do conhecimento vem o desenvolvimento moral. Então, ele reencarna mais rapidamente. Um espírito muito evoluído também. Quer dizer, nos dois extremos. Tanto o espírito muito pouco evoluído. Quanto muito evoluído. Eles têm uma reencarnação rápida. O pouco evoluído. Porque não adianta ficar na erraticidade. Que ele não aprendeu nada ainda. Ele ainda precisa de muito contato com a matéria. É muito inferior. Então, ele não adianta ficar lá. E o bom. Já aprendeu muito. Com relação, às vezes, ao planeta que ele vai reencarnar. Já aprendeu tudo. Ah, então, o que ele vem fazer aqui? Ele vem em missão. Ele vem em tarefa. A Terra, a maioria, é de espíritos inferiores. Mas há uma grande quantidade aqui de espíritos superiores. Que não eram mais para estar reencarnando na Terra. Então, esses espíritos desencarnam e voltam muito rápido em missão. Tem que desencarnar. Porque a Terra tem um ciclo de vida. Esses espíritos poderiam até ficar. Mas o corpo não aguenta. Tem um ciclo de vida. O ser humano, ele tem uma programação genética para a vida. Então, ele vive um tempo. Ah, mas isso não é kármico? É, mas isso tudo está na engrenagem. O espírito, ao reencarnar, ele sabe quanto tempo ele vai passar na Terra. Ele sabe quanto tempo vai durar a encarnação dele. Ele pode não ter aquilo que as pessoas falam. Aquela hora exata, aquele minuto exato. Não é bem assim. É o período. É o período que ele vai desencarnar. Então, ele sabe quantas dezenas de anos ele vem programado para ficar nessa Terra. E o seu corpo é programado para isso. A absorção desse princípio vital está tudo de acordo com o tempo que ele vai viver. Isso tudo é comandado pelos espíritos. Pelo espírito. O corpo não é nada. O corpo é apenas um instrumento de trabalho. Então, ele tem uma programação genética. Um tempo para ele passar aqui na Terra. E isso vai dar realmente ao espírito um passamento inevitável. Quer dizer, ele não pode evitar isso. O espírito superior, porque o espírito inferior também, a vida na Terra, ela tem um tempo muito bom. Há pessoas que digam assim, ah, vive-se muito pouco aqui. Não, não vive-se muito pouco. Vive-se até demais. Porque a gente pode viver muito pouco, uma excelente qualidade de vida e pode ter uma vida de 100 anos que não valeu nem para ele. Que dirá para os outros. Então, tempo de casa não é tempo de causa. Em lugar nenhum. Então, uma pessoa, às vezes, vive alguns anos só e deixa uma lição de vida para o mundo aí. E outras vivem 100 anos e quando partem não são nem lembradas. Porque não marcaram presença com alguma coisa, né? Então, não adianta viver muito na Terra. A Terra é um plano espiritual inferior. Perdão, um plano material inferior, destinado a espíritos inferiores. Então, os espíritos inferiores, não adianta ficar muito tempo vivendo, porque muitas vezes continuam com os mesmos pensamentos. Não mudam, não evoluem. Tem pessoas que com 80 anos ainda falam essa frase, meu natural é esse. Que falavam lá com uns 12 anos de idade, 15 anos de idade. Não mudou, não melhorou, não se aperfeiçoou, não evoluiu. Então, o que adianta ficar aqui? Já está no lucro, já. É melhor que parte para não fazer mais bobagem ainda, para não acumular mais dívida ainda. Então, um espírito muito superior, ele não precisa de erraticidade. Principalmente essa que nós temos ao redor da Terra. Essa erraticidade, esse período de encarnação, que a gente chama erraticidade, entre uma encarnação e outra, que fica aí vinculado à evolução do planeta. Os espíritos que ainda precisam de planetas de provação e expiação, que estão muito ligados a esses planos ainda, pelo seu nível de evolução baixo, esses espíritos, se forem muito teimosos, não adianta ficar muito tempo, porque não vão entender nada, vão perder tempo lá. Então, vem, e os muito evoluídos, não precisa de ficar vinculado a uma erraticidade, a um plano de provação e expiação. Eles teriam que reencarnar em outros mundos mais evoluídos, mas por missão até pedem para trabalhar na Terra. Como nós tivemos em todas as épocas da humanidade, os precursores de Jesus, os precursores do Mestre, que vieram trazendo as mesmas mensagens, as mesmas coisas, mais de oito mil anos, os livros védicos, trazendo os cânticos, envolvendo essa questão do bem, do amor ao próximo. Os cânticos todos não visavam uma negociata, e sim o aperfeiçoamento da alma. Veio a lei de causa e efeito, o karma, a lei do karma. Então, tudo isso veio, tem vindo sempre, em todos os tempos, trazidos por quem? Por esses espíritos nobres, por esses espíritos que são valores, verdadeiros valores. E aí nós tivemos vários deles. E o mais perfeito que passou por essa Terra, segundo os espíritos, foi Jesus. Jesus, que foi aquele que realmente veio, que ele veio dar assistência à Terra que recebeu para governar. E ele aqui veio trazer, com a sua presença, o ensinamento em loco. Veio dar a aula no lugar. E isso realmente importa. Então, essas almas, elas vão e voltam aí do planeta para elas aprenderem. Algumas precisam passar por determinadas provações, de acordo com aquilo que necessitam de aprender. Então, aquele espírito que não desenvolveu nenhum vínculo, assim, com a materialidade, ele sempre foi mais espiritualizado, ele nunca vai precisar de passar pela prova da riqueza. Para quê? Ele já não dá mesmo valor a isso, mas aqueles que precisam dessa escola, dessa aprovação, vão escolher, vão aprender na erraticidade, nesse período entre uma encarnação e outra, vão ficar um tempão lá aprendendo. Que o espírito fora da matéria aprende com uma rapidez enorme, porque não tem essa couraça, não tem essa armadura pesada. E nem as influênciações do mundo, que nos convém tanto, por sermos inferiores, a atrapalhar nossas escolhas. Então, o espírito livre disso tudo, ele vê a justiça, ele vê a felicidade dos bons, e ele quer para ele, claro, quem não quer? Não é uma inveja, não, é desejo de estar melhor. Aí ele começa a escolher provas que vão dar melhores e maiores condições a eles, de evoluir rapidamente. E a prova da riqueza, ela favorece muito, o espírito que passa pela prova da riqueza bem, ele pode queimar muitas etapas reencarnatórias. Ele pode se adiantar muito numa prova dessa quando se sai bem, mas é muito difícil se sair bem, por ser um espírito inferior. Kardec pergunta, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Eles respondem, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, um espírito que escolhe a prova da riqueza, ele pode não evoluir nada, nada naquela encarnação e ainda acumular dívidas. Ele não vai regredir, o espírito não regride. As virtudes que ele alcançou, que ele conseguiu é dele, ele não vai perder. Mas ele pode não evoluir nada e ainda acumular dívida para a próxima encarnação. Então, a prova da riqueza não é para todos os espíritos realmente que pedem. Deus, junto lá, quer dizer, a gente fala em Deus nessa inteligência. Mas os espíritos encarregados disso orientam os espíritos na escolha das provas. E falam mesmo, não dão, não permitem que aquele espírito faça aquele plano porque sabem que ele não vai conseguir. Aí vai ser uma encarnação perdida para ele, uma oportunidade jogada fora. E aí, muitas vezes, eles não têm isso. É igual quando a gente, na erraticidade, a gente vê a felicidade dos justos e vê tanta besteira que fez, tanta coisa errada que fez e quer consertar rápido. Então, faz uma escolha de provas, faz um plano de viagem complicado, cheio de coisas que, às vezes, ele realmente não vai conseguir cumprir. Mas ele quer, né? É igual aquele que está aqui no mundo, aqui, com uma dor muito forte, né? Chega no hospital com uma cólica renal. Sujeito nunca tomou injeção na vida porque tem medo. Corre. Mas se chegar alguém com quantas vierem, quantas ele vai tomar? Porque ele está em desespero. Ele está desesperado. Ele quer se livrar da dor. Então, pode aplicar a vontade. Ele quer se livrar da dor. Então, o espírito, na erraticidade, é assim. Ele aceita tudo, ele quer tudo, ele promete tudo. Igual o sujeito lá com cólica renal. Promete tudo. Vai fazer esse exame, vai fazer aquele a hora que a cólica passa, ou que ele espere a pedrinha, ou que ela se acomoda. Ele não volta nem para mostrar os exames simples que fez. Muito menos fazer aqueles outros piores. Ele deixa para a próxima crise. A gente vive assim, né? A gente vai adiando os problemas pelos quais a gente não quer passar, não quer sofrer, vai adiando. Ele não previne. Então, na erraticidade, o espírito também pede um monte de coisa que ele não vai cumprir. Ele promete, promete e chega aqui e não cumpre nada. Ele fica envaidecido no mundo, ele fica envolvido pelas benéficas do mundo e não cumpre nada. Ainda acha um desaforo quando a gente fala que ele que escolheu aquelas coisas para ele. Ele fica até com raiva, fica aborrecido. Fala assim, você está o quê? Você está questionando a minha inteligência? Você acha o quê? Que eu ia escolher isso para mim? Claro que não. Porque eu não sou burro. Ah, tá. Não é realmente. Mas o ponto de vista muda. O ponto de vista de um encarnado não é o ponto de vista do desencarnado. Muitas vezes, aquela pessoa que está aqui no mundo, né? Passando por uma aprovação qualquer, começa a pedir ajuda aos espíritos para se livrar daquilo, né? Se tem um parente desencarnado que foi bom e que ele gostava muito, não dá sossego para aquela pobre alma. Chama a pobre alma o tempo todo para ajudar ele aqui, para ajudar, para parar com aquele problema, com aquela dor. E ao contrário, aquela alma sendo lúcida, não vai atender se puder, porque ele precisa de passar por aquilo que ele está passando. Então, as almas na dimensão dos espíritos têm outra visão. Elas não ficam preocupadas com as nossas dores, com as nossas doenças. Elas ficam preocupadas com a maneira pela qual a gente está passando por essa dor, por essa doença. É com o tamanho da resignação, da compreensão, que elas se preocupam. Mas o fato em si tem que acontecer. As almas precisam espiar. Fizeram essa escolha. Então, a prova da riqueza é, para o espírito, uma prova muito difícil, porque, sendo inferior, ele não tem, muitas vezes, assim, a vontade de acertar quando está aqui no mundo, diante de tudo que ele tem. Os espíritos dizem assim. Ah, se o rico, Kardec pergunta, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Claro que sim, né? Mas ele sofre muito mais tentação do que aquele que não tem. Então, ele vai, até pela própria ambição dele, de querer tudo e poder ter, né? Então, ele vai. Aí, eles respondem. É justamente o que nem sempre ele faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. É aquela história, quanto mais tem, mais quer, né? Nunca acha que é suficiente. Se uma pessoa que ganha um salário mínimo, de repente, né? Conseguir aí 100% de aumento, ela vai ficar numa felicidade imensa. Muito bom. Vai ser excelente para ela. E aquele que ganha 10%, se de repente for ele tirado 50%, ele vai passar a ganhar 5%, vai ser a desgraça total para ele. Ele ainda vai ganhar muito mais que o outro que recebeu 100% de aumento. Mas, para ele, vai ser o fim do mundo. Imagina metade do meu dinheiro, eu não vou ganhar, né? Então, quer dizer, as necessidades são maiores. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta, mais ela tem necessidade de gastar. Porque mais coisas ela adquire que vão reclamar a manutenção, o gasto e ela vai ter que ter. Então, realmente, é tudo quase que proporcional. Às vezes, uma pessoa que ganha muito mais dinheiro do que outra, tem menos dinheiro na mão do que o outro que é muito mais pobre, que ganha muito menos. Porque esse que ganha muito menos, ele tem sempre que estar no controle. Ele tem sempre que ter uma reservinha. Ele não pode dar bobeira, ele não pode gastar um real a mais. Porque, senão, vai fazer falta. E ele tem que ter uma reserva. Todo mundo tem que ter uma reservazinha, né? Todo mundo tem que ter para uma emergência. Então, o outro que tem muito e que ganha muito, que é fácil para entrar, ele não se importa com isso. Ele não tem. Ele não tem porque ele acha fácil. Vai chegar, vai chegar. Aquele assalariado sabe que não vai chegar. Que vai chegar o salário que ele ganha. No fim do mês ou no início do outro, ele vai receber aquele mesmo valor. Não vai chegar mais do que aquilo. Então, ele sabe quanto ele pode gastar, quanto ele tem que reservar. Ele sabe disso. E o outro que tem muito, ele perde até o controle. Ele nem sabe. E, de repente, ele se vê falido. Ele se vê sem nada. Porque, realmente, faltou. Faltou a administração ali dos bens dele. Kardec faz aqui um comentário interessante. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Isso é uma realidade. Muitas pessoas ficam aí correndo atrás de riqueza e de poder. Nem imaginam, quando isso chegar nas mãos deles, como vai ser difícil administrar isso. É igual aquele que fica ansiando por ter um negócio próprio. Ele quer abrir um negócio próprio. Ele quer ser patrão dele. Quando ele consegue, é que ele vê o peso e o tamanho do problema que ele arrumou. É tanta coisa para organizar, é tanta coisa para ver, ele vai ter funcionários. Como é complicado arrumar bons funcionários, não é fácil. Quem tem empresa sabe disso. A despesa que tem, o trabalho que dá, aí ele começa a ter saudade do tempo que ele saia de casa para trabalhar, passava o dia dele, trabalhava, chegava lá no fim do mês, ganhava lá o dinheirinho dele, ia para casa dormir. Sem nenhum problema. O problema que ele tinha era que talvez o dinheiro não desse para fazer tudo o que ele queria. Então, como é difícil, as pessoas acham que a vida de alguém que tem uma empresa, a vida de um empresário é fácil. Não é, não. Não é tão fácil, não é esse romantismo todo, não. Uma empresinha pequena, uma microempresa, o trabalho que a pessoa tem, a administração que tem que ser muito boa, então poder. E ainda por cima, será que essa pessoa tem facilidade para lidar com o próximo? Para lidar com os seus funcionários? Olha quantos ódios se desenvolvem aí, quanta inimizade se arruma nisso. Aí a pessoa resolve realmente, ela tem saudade do tempo que ela ganhava o dinheirinho dela no final do mês. E era todo amigo, juntava com outro amigo, ia lá tomar uma cervejinha no bar, sem preocupação nenhuma. Amigo de todos. Pois é. Então, é muito complicado. Essa questão de dinheiro, a gente pede muito, mas a gente não sabe o que é ter muito dinheiro na mão. A gente tem visto por aí, pessoas que ganham na loteria, pessoas que conseguem, de repente, uma fortuna, e essas pessoas não acabam bem. Elas não conseguem ser muito felizes, não são todas, claro que isso não é uma regra, mas tem que ter preparo. Tem que ter preparo. A gente vê muito isso aí na parte do esporte, principalmente do futebol. Um rapaz simplesinho, que vivia com aquela dificuldade, de repente, ele fica com uma fortuna, ele não sabe o que faz com aquilo. Aí começa a botar os pés pelas mãos, realmente. Ele começa a agir mal, por mais conselho que tem, não tem estrutura. Então, isso são provas muito difíceis para a alma. Kardec continua falando. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que camelo não é o dromedário. Não é aquele bichão com aquela corcova nas costas. Tem um tipo que tem duas. Um é o camelo e o outro é o dromedário. Eu não sei quem tem duas aí, se é o dromedário ou é o camelo, mas também não interessa. Tem corcova, tem caroço nas costas. E por causa disso, e por causa disso, é que camelo, o camelo, em hebraico, camelo, é também uma linha cheia de nós, ou um cabo grosso. Claro que, quando que uma linha cheia de nós vai passar pelo buraco da agulha? Desfazendo os nós. Pacientemente, a gente vai desfazendo os nozinhos e vai passando pelo buraco da agulha. A linha. Então, é assim que o rico entra no reino do céu. Não é? Porque ele vai pacientemente, utilizando bem a riqueza dele, lutando a cada dia contra a sua inferioridade, contra os excessos que ele pode praticar com o dinheiro que ele tem, lutando contra a sua impulsividade, lutando contra o seu espírito bélico, porque ele tem poder, e ele está lidando com as pessoas, ele tem que ser manso, brando, mais pacífico. Não é fácil, não. Não é fácil, não. é muito difícil. Então, é por isso que está lá no evangelho. É mais fácil um camelo passado que um rico entrar no reino do céu. Ele só entra se ele souber usar muito bem a sua riqueza. Riqueza quase sempre dá poder. Quase sempre dá poder. Nem sempre o poder traz a riqueza. Nem sempre. Mas a riqueza quase sempre traz poder. Querem ver um exemplo simplesinho? Numa família que tem lá dois filhos. Um trabalha, ganha dinheiro, leva dinheiro para casa para ajudar. O outro, não é muito chegado. O outro fica na aba do pai, da mãe, do irmão. aí, quem é que vai ditar alguma norma nesses dois irmãos aí? O que tem? Ele que vai ditar. Ele que vai impor. As melhores coisas vão ser dele. Ele vai, com certeza, receber a melhor das atenções na casa. E o outro vai ficando para descansar. Você não quer nada? Ainda vive do dinheiro do seu irmão? Tem mais é que ceder. são diálogos muito frequentes nas casas. Então, aquele que tem dinheiro num relacionamento amoroso, conjugal, né? Se um tem muito mais, ele acaba obrigando praticamente o outro a se submeter. Quando a mulher tem mais, então, a relação está quase condenada. A menos que ele coste e não ligue, né? Deixa pra lá. Tá bom, né? Mas se ele se importar, com certeza, porque a riqueza, o dinheiro, dá um certo poder à pessoa, né? Ela começa a ditar normas, ela começa a exigir. Eu pago, eu que faço, e aí? Como é que fica? Então, não é fácil. quantas, quantos, aí ela diz que o dinheiro é uma desgraça. Que desgraça coisa nenhuma? Dinheiro nunca foi desgraça pra ninguém. Eu nunca vi dinheiro matar ninguém. Eu nunca vi um dinheiro sair correndo, uma nota sair correndo, pegar uma arma e matar alguém. Eu nunca vi nenhuma nota fazer mal pra ninguém. Nunca vi, vocês já viram? Não. Então, não põe culpa no dinheiro, não. Põe culpa em quem porta o dinheiro, em quem tem esse poder, esse dinheiro. Não é nem por causa dele, é por causa da inferioridade que ele carrega nele. Dinheiro não faz mal pra ninguém, nunca fez. O ideal era que todos tivessem o suficiente pra viver bem, com conforto, tendo suas necessidades todas atendidas, esse que seria o ideal. Mas, infelizmente, em plano de provação, expiação, isso é impossível. Porque os espíritos precisam de expiar. Então, tem aquele que tem que ter muito para auxiliar aquele que não tem nada. Esse é o objetivo, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. E, muitas vezes, as pessoas criticam, mas, se estivessem lá, estariam fazendo a mesma coisa. Porque somos espíritos inferiores. Então, a gente tem muito medo. Aquela musiquinha que a gente canta no fim do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, Deus que me livre disso. Isso é desgraça na certa. Porque não é o dinheiro nem a saúde. eu também nunca vi saúde prejudicar ninguém. Prejudica a alma inferior. Isso sim. Porque ela com saúde, ela comete todos os excessos e acaba com a saúde. Manda pobre embora e fica doente. Então, esse é o problema. O problema não é dinheiro, o problema não é a arma, a arma mata. Mata? Eu nunca vi um revólver também sair atirando sozinho, matando ninguém. Nunca vi ele fazer isso. Nunca vi uma faca sair pulando da cozinha para enfiar em alguém. Há sempre uma mão conduzindo isso. Então, armas não fazem mal a ninguém. O que faz mal é a pessoa que porta a arma que não pode ter, porque mata o outro. Então, tem que acabar com elas? Tem mesmo. Porque senão, né? Mas não é ela. é atitude, são as pessoas, né? E não precisa nem de arma para matar ninguém, não. A gente fala, tem uma língua na boca, comprida, né? que pode matar muito mais do que uma outra coisa, porque a gente fala, arma mata o corpo. E a maledicência faz mal a alma. Não vai matar a alma porque ela não morre, mas faz mal. Às vezes, uma pessoa que está lidando com um problema kármico que ela tem, uma inferioridade que ela já está em encarnações e em cima de encarnações para ela vencer, está tentando melhorar, está tentando se livrar daquilo, às vezes, numa discussão em família, é dita uma frase que acaba com tudo, porque é aquele álcool na ferida, aquilo abre de uma tal maneira, aí aparece aquela fera no cordeirinho que já estava quase se instalando naquela pessoa, desperta aquela fera do passado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, os problemas não são as coisas, o problema não é o dinheiro, o problema não é o poder, o problema não é a autoridade, não, o problema somos nós, é a nossa inferioridade que não sabe lidar com essas coisas, não sabe. Então, a prova da miséria, em alguns pontos, ela é até mais fácil que a da riqueza, porque a gente lamenta, na miséria, a gente lamenta, aquele que não tem, ele sempre lamenta muito, mas o rico também lamenta, o rico também se revolta, porque qualquer coisa que lhe é tirado, é para ele uma revolta enorme, então ele se revolta tanto quanto o outro, e às vezes, quando ele não consegue comprar aquilo que não é comprável, que dinheiro não paga, a revolta às vezes dele ele é maior, porque ele fala, eu tenho e não adiantou nada, não pude salvar a vida da pessoa que mais amo, isso aí dá revolta, então o lamento e a revolta também estão presentes no rico, também, então a prova da riqueza é muito difícil, muito difícil mesmo, por isso que é esse negócio, a pessoa desejar isso e correr muito atrás disso, perder a saúde, perder amigos, perder relacionamentos, besteira, porque nada disso realmente vale a pena, porque na hora que nós estivermos ali doentes, já no finzinho da nossa vida, o que vai nos valer, não são a quantidade de coisas que a gente adquiriu na vida, não são os nossos carros, as casas, são os amigos, os amores, as afeições, o bem que nós podemos fazer para alguém, isso tudo é que vai valer no momento mais difícil da vida da gente, então é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que se centrar, porque é realmente o que vale a pena, agora, nesse mundo que nós estamos, realmente, a prova da riqueza, ela vai, num momento ou outro, ela vai ser dada a cada um de nós, em alguma encarnação, nós vamos ter essa prova e passar por esse teste tão difícil, eu já, eu se puder, é claro que a gente pode escolher muitas coisas, que a escolha das provas a gente pode fazer, né, essa escolha eu devo demorar muito para fazer, porque eu tenho o maior medo dela, né, medo, medo de poder e medo de riqueza, porque inferiores do jeito que nós somos, realmente vai ser muito dolorido para cada um de nós partir e chegar na dimensão dos espíritos, devendo isso aí, né, é a parábola dos talentos, não é, tudo aquilo que foi dado, que foi confiado àquele, aquelas pessoas, eram três pessoas, quando aquele homem foi viajar, ele confiou, né, talentos a três pessoas, a um deu um pouco, mais um pouco para o outro, e muito mais para o outro, aquele que recebeu muito, ele multiplicou muito, porque ele aplicou o dinheiro do seu dono, né, do seu patrão, então, quando ele, o patrão retornou, ele tinha o dobro do que o patrão pediu para ele guardar, e aquele que recebeu pouco, ele tinha tanto medo de perder aquilo e não ter como, entregar, porque ele acabou enterrando, para não perder e não ser roubado, e quando o patrão voltou, ele entregou a mesma coisa, e ele foi condenado, por isso, é que tem lá também, aquele que tem muito, mais lhe será dado, e aquele que tem pouco, pouco que tem, lhe será tirado, as pessoas não entendem muito isso, mas é essa questão, é a parábola dos talentos, os talentos nos são dados, não só a riqueza, quanto outros talentos, para que sejam multiplicados por nós, nas nossas atitudes no mundo, e quando a gente não faz, até o pouco que a gente tem, vai nos ser tirado, porque aquele que não sabe administrar o pouco, muito menos saberá administrar o muito, então é assim que a gente tem que proceder, tudo que nos é dado, tudo que é alcançado, ainda que por nosso esforço, ainda que conquistado, com os nossos esforços, precisa ser multiplicado, precisa ser distribuído, ninguém está mandando as pessoas saírem por aí distribuindo riquezas, distribuindo como filho pródigo, jogando tudo fora, não é isso, mas aplicar aquilo em favor de tantas pessoas, eu dei até aquele exemplo de um bom empresário, ele não saiu distribuindo dinheiro para ninguém, mas quantas pessoas vivem trabalhando na empresa dele, quantas famílias são sustentadas pelo emprego que ele dá, é um bom uso da riqueza? É, principalmente se ele é uma pessoa correta e honesta e paga todos os encargos certinhos e até mais alguma coisa, então esse vai passar no buraco da agulha, esse camelo aí passa, porque ele está usando bem a riqueza dele, então é diferente de sair distribuindo dinheiro, distribuindo bens, não é isso, tem que dar oportunidade, aquele que tem muita oportunidade, ele tem que oferecer oportunidades a outros para que outros também possam adquirir os bens tão necessários a uma vida digna, semana que vem nós estaremos com a igualdade dos direitos do homem e da mulher, as mulheres no sentido aí bens na gíria da população estão bombando no mundo, estão mandando e desmandando e sabe, ontem eu estava falando isso com o meu marido, fazem muito bem o trabalho, não é porque sejam melhores do que os homens, nós vamos ver aqui que não existe isso, as mulheres não são melhores, mas as qualidades femininas, elas são muito úteis em determinadas funções fora da casa, principalmente na casa não se fala, mas fora da casa, mulheres são muito detalhistas, são mais perfeccionistas, são mais atentas a determinadas coisas, então dão muito certo, dão muito certo, mas a mulher tem funções que lhes foram dadas por Deus e realmente ela não pode se esquivar disso, então semana que vem teremos aí, embora a gente já tenha falado alguma coisa sobre isso quando falamos sobre a mulher, mas igualdade dos direitos do homem e da mulher semana que vem, muita paz para todos. vamos lá, vamos lá, Obrigado.